Por mais que nós estamos falando de coisas bizarras, morte de pessoas, pelo amor de Deus, nós estamos virando piada, né? Até nós postamos sobre isso em uma das nossas redes, um comentário de uma mulher lá, nossa, mas aqui em casa, todo dia a gente pensa em matar esses caras aí. Foi, comentário. É conversa de WhatsApp, gente, conversa de WhatsApp. Ó, o Alexandre Moraes, gente, eu vou falar, eu tava falando ontem aqui, ó, eu passei na frente de um prédio ali pra deixar o Zanetti, eu falei assim, se eu, sei lá, me explodisse na porta desse prédio aqui, o inquérito vai parar lá com o Alexandre Moraes. Todos os inquéritos no Brasil vão parar com o Alexandre Moraes, não tem outros ministros. Eu já vivi grande parte da minha vida, eu tô fazendo peso na terra aqui, ó, eu tive cinco infartos e um AVC, tá? Eu não tenho medo de porra de xandão não, tá bom? A matéria, o título da matéria, Bolsonaro está condenado. Aí eu fui ler, o que eles quiseram dizer? Ó, Gilmar Mendes, ministro do STF e o Barroso, eles se manifestaram, se pronunciaram a respeito dessa operação da Polícia Federal. E os dois foram taxativos em afirmar, na concepção deles, olha, são ministros do STF que mais cedo ou mais tarde vão julgar esses fatos. Mesmo que eles não sejam o relator do fato, mas eles vão julgar o fato. Eles estão dizendo que realmente houve tentativa de golpe, que os envolvidos são criminosos, e o Gilmar Mendes falou que passou, é, como se diz, atos preparatórios no Brasil não são criminalizados. Ele disse que já não está na fase de atos preparatórios, que houve o crime, houve crimes, né, ele citou vários crimes ali. Ou seja, significa o quê? Que quando isso aí virar um processo penal, quando isso aí tiver uma denúncia da PGR e for para o STF julgar, o entendimento dos ministros é que o Bolsonaro é culpado, é que esses envolvidos todos são culpados. Então, eles já estão previamente condenados. Quer dizer, veja bem, um ministro que vai julgar o fato, que teria que ter no mínimo isenção de falar, não, gente, vamos esperar as provas, vamos esperar os autos chegarem nas nossas mãos, mas nós vamos nos manifestar nos autos. Não, eles já dão entrevista dizendo que houve crime sim, que é grave, que não sei o quê, e blá, 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 blá. Ou seja, eles estão, o Bolsonaro está previamente condenado, na concepção de dois dos ministros já. Imagina, isso não estou falando nem do Alexandre Moraes. O Alexandre Moraes, ele é, em tese, uma das vítimas desse, uma suposta vítima desse tal plano aí de... Mas ele, ao mesmo tempo, ele é o responsável pelo inquérito, ele é responsável por tudo. Ou seja, ele é vítima, ele é acusador, ele é juiz, lá na frente ele vai votar para condenar, ele vai dar um parecer, e ele está como vítima, você acha? Não, pensa bem, o que nós estamos vivendo no Brasil. O que nós estamos vivendo no Brasil. São pessoas totalmente parciais, que não têm a mínima condição de julgar um fato cujo qual eles já se manifestaram, já falaram a respeito. Já deram de antemão o veredito, de que houve crime, de que é grave, de que é isso, de que é aquilo. Aí vocês veem como é que nós estamos... Ó, aí me... diz que iam envenenar o Lula, diz que explodiu o Alexandre Moraes, e o Alckmin. Gente, por mais que nós estamos falando de coisas bizarras, morte de pessoas, pelo amor de Deus, nós estamos virando piada, né? Até nós postamos sobre isso em uma das nossas redes, um comentário de uma mulher lá, nossa, mas aqui em casa, todo dia, a gente pensa em matar esses caras aí. É conversa de WhatsApp, gente. Conversa de WhatsApp. O WhatsApp da gente, que é deputado, imagino do Mauro Cid. Do Mauro Cid ainda foi comentado ainda. O WhatsApp nosso vira um muro de lamentações. Durante... Logo após o resultado das eleições de 2022, imagino o tanto de gente que mandava mensagem pra mim falando em o que vai fazer e vai ficar por isso mesmo. O Bolsonaro não vai tomar providência. Quer dizer, golpistas? Não. Pessoas revoltadas com a situação de saber que um descondenado, um descondenado foi condenado por corrupção ia presidir o país. Revolta das pessoas. Eu falei isso na Comissão de Segurança. Na Comissão de Segurança não, lá na CCJ, num evento lá eu falei. Falei o problema... Minha filha entrou em pranto, o senhor conta também que até o neto do senhor chorou, né? Não, pensa bem, ninguém queria dar golpe. As pessoas estavam, pelo menos grande parte, o povo brasileiro que estava nas ruas, de verde e amarelo, eles não aceitavam um ladrão ser eleito presidente da República. Na concepção deles, eu não estou nem entrando em mérito aqui, porque o Lula, ele foi descondenado, cancelaram os processos por incompetência da 13ª vara e não sei o quê, e não sei o quê. Então é isso que o pessoal não aceitava. Até tinha aquela frase, o ladrão não sobe a rampa. Mas não é golpe, falar não, a eleição, a questão de fraude nas urnas, isso aí é coisa técnica, isso aí, eu não tenho prova nenhuma de que houve e nem de que não houve, mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas se revoltam com o fato de uma pessoa, igual o Sérgio Cabral, ele está solto, o Sérgio Cabral está solto. Mas as pessoas se revoltam por ele estar solto. É uma decisão da justiça, ele não está foragido, não está nada, ele está solto. Condenado a 400 anos de cadeia, cumpriu 6 e está solto. Então as pessoas não aceitam, se revoltam, xingam, comentam. Mesma coisa, o Lula, as pessoas de bem, as pessoas de bem, pessoa patriota que trabalha, paga pesados impostos, não aceita. Até ouvi uma mensagem, hoje que chegou, que o golpe foi dado lá atrás, quando soltaram uma pessoa que tinha não sei quantas denúncias, condenado em não sei quantas instâncias por colegiado. Isso sim é golpe. Soltaram ele para poder tornar-se elegível e ser eleito presidente da República. Agora, o resto é balela, conversa. Olha, eu tenho, quem me conhece sabe minha trajetória, eu tenho o maior respeito pelas instituições, o STF, instituição STF, instituição Polícia Federal, tenho o maior respeito. Agora, eu não tenho compromisso, um palhaçada, um converseiro, tá? Eu não tenho compromisso com um converseiro. Tem uma matéria no Metrópole que diz que o major que ia dar o golpe não conseguiu pegar um táxi, por isso que ele abortou o golpe. O cara vai dar um golpe de táxi. Mas na cabeça dos ministros do STF, perigo para a sociedade, tem que prender o cara. Tá? Então, são coisas que, ó, a operação golpe, a operação golpe de Estado, não, a operação contra-golpe, né? O criminoso teria planejado um golpe de Estado após a eleição em 2022 para impedir a aposta do presidente Lula e restringir a atuação do Poder Judiciário. Segundo a polícia, eles estão dois anos investigando isso e não conseguiram nenhuma prova cabal, assim, né? Pelo menos, alguma coisa que não seja fofoca de WhatsApp, né? Não conseguiram nada. Aí o cara imprime um negócio lá e... Você entendeu? Vamos... Vamos dar atenção para o que merece atenção, né? O PCC, o Comando Vermelho, matando, traficando toneladas de drogas, juízes soltando criminosos e... O cidadão não tem sossego para andar na rua, vai falar no celular e fica só com a mão colada na orelha, assalto, roubo de carga, tráfico de drogas, pedofilia, golpes na internet correndo solto, você não pode abrir um link, aposentados perdendo salário, gente sendo morta, roubada. Aí os caras vêm com porra de punhal verde e amarelo, rapaz. Aí os caras vêm com... O Major não consegue pegar um táxi para dar o golpe. Gente, menos, né, gente? Vamos... Tudo bem, eu até concordo que as coisas precisam ser esclarecidas, né? Dizer que alguma... A gente sabe que tem as transgressões disciplinares dentro dos meios militares, das forças armadas, com certeza, muito rígidas. Então, se tem algum lá que comprovadamente falou besteira pelo WhatsApp lá, que pegue lá 15, 30 dias de cadeia, e se tiver na reserva também, porque a cadeia também, a punição disciplinar atinge o militar na reserva também, mesma coisa. E... Mas agora você prender o cara, é... Golpe, punhal verde e amarelo, isso aí tá um negócio complicado, né, cara? Tá ficando um negócio chato, né? É... A Janja fala um monte de merda, ofende um futuro secretário de Estado, né? O homem mais rico do mundo, um homem que tem uma... uma inteligência acima do... do comum, né? Futuro secretário do governo Trump, do presidente eleito Donald Trump. Aí ela pega e fala, Musk, foda-se, eu posso falar aqui, eu sou bocudo. Ela é primeira-dama, caramba. Entendeu? Aí ela pega e... Sei lá, eu vou falar, eu não gosto nem de ver, quando eu vi esse negócio, Janja Palusa, Janja Palusa, eu falei, e... ó, milhões de reais. Aí, ó, Elon Musk. Ó, o Alexandre Moraes, gente, eu vou falar, eu tava falando ontem aqui, ó, eu passei na frente de um prédio ali pra deixar o Zanetti, eu falei assim, se eu, sei lá, me explodir, na porta desse prédio aqui, o inquérito vai parar lá com o Alexandre Moraes. Todos os inquéritos no Brasil vão parar com o Alexandre Moraes, não tem outros ministros. Tudo, tudo. Ah, não, tem ligação com o Rio de Janeiro, pra Alexandre Moraes. Então, o Alexandre Moraes hoje é o xerife do Brasil. Não estão servindo pra nada. O que tá servindo, se o Toffoli, porque enquanto tá todo mundo focado no Alexandre Moraes, ele tá liberando um monte de criminoso, anulando sentenças, Gilmar Mendes também aproveita, é, tornaram elegível e anularam todas as condenações do Zé Dirceu, Zé Dirceu, tá, o Zé Dirceu ontem falou numa entrevista que eu vou ser deputado, pra mim é uma questão de uma vitória, pra mim, uma honra pra mim. Ou seja, os deputados que foram eleitos e reeleitos em 2026, vão ter que conviver com o Zé Dirceu lá dentro da Câmara dos Deputados. Eu falo isso, sabe por quê? Porque infelizmente, milhares de pessoas votam nessa merda, condenado, criminoso, e foi descondenado. Milhares de pessoas votam nessa merda, votam nessa merda, não adianta, condena o cara por corrupção, criminoso, condena por tudo quanto é coisa, aí depois, tecnicamente, descondena o que aconteceu com o Lula, porque as provas, sabe por que não sei o quê, não sei o quê, e a gente vai lá e vota. Se o cara tivesse vergonha na cara, o eleitor, ele pensava assim, não, descondenar o cara, porque tecnicamente, a polícia, o juiz julgou errado lá, as provas e tal, mas ele é criminoso, eu não voto nesse cara não. Se tivesse vergonha na cara, fazia sim, mas não, votam no cara, votam no cara. Então, Zé Dirceu, se quiser, vai ser deputado. Diz que vai sair por São Paulo. Aí, eu ouvi um comentário hoje também, que o filho dele, o Zeca, que candidata a governador aqui no Paraná, para mim é uma ótima ideia. Ótima ideia. Excelente, a melhor ideia que eu já ouvi, sabe por quê? Muito bom. Porque não ganha para governador, todo mundo sabe que não ganha para governador, e fica fora da câmara, um a menos para encher o saco, aí entra o Zeca ao pai para infernizar. Sai candidata a governador em São Paulo também, Zé Dirceu, sai você lá e o Zeca aqui, e os dois tomam no cu. Isso é uma narrativa, viu gente? Isso aí vocês podem botar na cabeça de vocês, que é uma narrativa, tá? Narrativa, isso aí não tem negra de matar, envenenar, explodir, isso é mentira, isso é conversa. Isso aí é coisa de WhatsApp. Ih, rapaz, eu vou falar para você. O Francisco Santos, sargento, perguntou assim, sargento, não tem um jeito legal de tirar esse Pacheco e Lira? Afinal, na Câmara e no Senado, tem muitos frouxos ou corruptos? O jeito legal é eleição agora no começo do ano, para presidente da Câmara e presidente do Senado. Tá, eu vou falar para vocês uma coisa, agora é importante isso que eu vou falar. Vocês viram que todo mundo falou um monte do PSD, do 5-5, porque o Pacheco é presidente do Senado e não faltou impeachment do Alexandre Moraes. O Pacheco se omitiu, o Pacheco isso, o Pacheco aquilo. Então eu vou falar para vocês, o próximo presidente do Senado, a não ser que eu estiver redondamente enganado, mas não estou, o próximo presidente do Senado tem nome já, chamando-se Davi Alcolumbre, e ele não vai pautar impeachment de ministro nenhum, tá bom? Só para vocês verem que vocês vão ter que mudar o foco. Esquecer o Pacheco e começar no Alcolumbre, porque não vai mudar nada. Aí, Câmara dos Deputados, Hugo Mota, não esperem nenhuma ação fodida de ruptura, de contra-governo, contra nada. Detalhe, né, Sargento, o Davi Alcolumbre não é do PSD. E o Davi Alcolumbre não é do PSD. O Davi Alcolumbre não é do PSD. É a União Brasil. União Brasil. E não vai pautar impeachment de ninguém. Aí vocês vão ver que é Pacheco, é a mesma, não vai mudar nada, tá? Não vai mudar nada. Complicado, viu? Não vai mudar nada. Por quê? Porque eles, para terem os votos, eles se comprometem com pautas. Se o PT, se o PT vai apoiar o Hugo Mota e o PT vai apoiar o Alcolumbre, é porque o Hugo Mota e o Alcolumbre já falou para eles que não vai pautar essas coisas que... que... o povo quer. Que seria impeachment de ministro, que seria... Não. Eu não estou fazendo crítica aqui, não. Eu estou falando a real. Para a Câmara dos Deputados mudar, o que teria que acontecer? Um Marcelo Van Raten ser eleito presidente. Não vai. Se ele for candidato, ele tem de 30 a 50 votos. É. Tá? Dentro do... Rogério Marinho foi candidato aquela vez? Perdeu, né? Perdeu dentro do Senado. O que aconteceu? PL e a oposição não ficou com nada dentro do Senado. Ficou zero à esquerda. Agora fizeram uma composição lá com o Davi Alcolumbre. Aí vai ter lá vice-presidente, vai ter comissão importante lá. Ó, vocês vejam, o Gilvan da Federal falou bastante sobre isso, tá? Aqui, ó, volta um pouquinho ali. Adriana Pereira Vieira, essa gente está dando para desanimar, mas por favor, vocês da direita e Bolsonaro, não desistam de nós. Nunca. Nós temos esse compromisso. Ô, Adriana, dentro da Câmara dos Deputados, frequenta 10 a 20 mil pessoas por dia lá. É igual uma cidade. Eu ando lá dentro, indo do meu gabinete pro plenário, do meu gabinete pras comissões. Eu sou abordado por pessoas de todos os estados. Me abraçam, tiram foto comigo, falam que admiro o meu trabalho. Eu falo sempre essa frase, gente. Eu sou deputado federal eleito pelo Paraná, mas eu sou deputado federal do Brasil. Eu também estou aqui pra representá-lo. Você que é da Paraíba, Roraima, Bahia, São Paulo, Minas, Santa Catarina, e eu estou aqui pra representá-los, tá? E eu não vou desistir nunca, tá bom? Nos aeroportos, eu sou abordado desde crianças, adolescentes, pessoas adultas, idosos. Ontem mesmo, no aeroporto, um grupo de adolescentes, né? Foi. De Vitória, Espírito Santo. Tirou três, tirou foto comigo. Aí eles estavam, acho que estavam numa excursão, num passeio. Dali veio mais quatro, mais três, mais quatro, mais dois, mais um, mais cinco. Brotou. Tirei foto com os 40. E tinha umas pessoas esperando, eu também quero foto, o sargento senhor me representa. Gente, isso pra mim, isso me fortalece de uma maneira, eu tenho certeza que fortalece o Bolsonaro também. Vocês podem ter certeza. Adriana, nós nunca vamos abandonados, tá? Nunca. Tá? Pode ter certeza disso. Tá? Eu já vivi grande parte da minha vida, eu tô fazendo peso na terra aqui, ó. Eu tive cinco infartos e um AVC. Tá? Eu não tenho medo de porra de xandão, não. Tá bom? Eu não tenho medo de porra de xandão. 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 Eu não tenho medo de porra de xandão.